Olá pessoal, tudo bem? Oi! Hoje eu estou aqui com a minha avó, Dona Isaura E esse vídeo foi um vídeo muito, mas muito pedido mesmo Que foi, como foi ser criada pela minha avó Vocês vivem me perguntando como que é, como que é esse negócio de não ter minha mãe Onde que minha mãe tá, meu pai, porque que eu fui criada pela minha avó Então eu vou começar resumidamente aqui, só assim, um resumão mesmo Da introdução do porquê que eu moro com ela e tudo mais Então nada mais, nada menos, foi que os meus pais se casaram quando a minha mãe tava grávida E aí depois que eu não tive um ano de idade, eles se divorciaram A minha mãe foi fazer a vida dela em outro lugar, outra cidade E minha avó e meu pai não deixaram eu ir junto Porque minha mãe não tinha estrutura pra me dar uma educação E também na época ela passava apertado com questões financeiras E aí eu acabei ficando com a minha avó paterna aqui Desde que eu tinha, desde que eu nasci, porque minha mãe morava aqui com meu pai Então eu tô acostumada a chamar minha avó de mãe desde que eu nasci Porque eu sempre convivi com a minha avó e com a minha mãe Pra quem pergunta, eu tenho contato sim, atualmente ela mora nos Estados Unidos Mas é aquela coisa de tipo, melhores amigas, não tem uma coisa de mãe, filha Mas eu chamo ela de mãe também Mas demorou, tinha uns 10 anos pra chamar ela de mãe Eu tive uns 10 anos, a primeira vez que eu chamei ela de mãe Porque teve uma época que ela voltou pra cá e aí eu convivi mais com ela Mas eu sempre passei as férias com a minha mãe Eu adorava passar as férias Mas aí eu morava aqui, sempre morei aqui, gente E eu pretendo visitar minha mãe nos Estados Unidos algum dia Se tudo der certo com a documentação que eu tô fazendo Mas vamos ver aí Eu também me sinto muito abençoada por ter duas mães Uma que me deu a vida e uma que me criou Então eu não tenho remorsos e também não tenho mágoas de nada, sabe? Estou muito bem como eu estou Então eu fiz aqui uma listinha do que é as dúvidas de vocês Que eu fui pegando aí na internet, eu anotei aqui Então, seu presente Fala o seu nome pros meus seguidores Meu nome? É Isaura Isaura Ela já tem um vídeo aqui comigo Vai fazer uns 2 anos que ela fez a tag mãe e filha Bom, a primeira coisa que eu vou perguntar vai ser pra minha mãe, minha avó, né? É se foi a mesma coisa criar a filha de outra pessoa Porque você teve seu filho e aí você tá criando de outra pessoa Como que é? Se foi a mesma coisa Como que foi? Era quase a mesma coisa, né? Mas tinha aquele sentimento, é minha Mas não é minha Aí você fazia as coisas, mas mesmo não sendo sua Você fazia Fazia uma coisa Porque o pai dela, né? É homem, não para em casa Sempre trabalhou Pra mim dá as coisas Foi uma mota, namorada Ficava atrás da namorada Viajar com a namorada E ela ficava comigo, né? Então, ele não podia levar ela Nem queria, acho, né? Porque homem gosta Mas meu pai morou comigo até os meus seis anos aqui em casa Depois ele casou e foi morar Só que ele vinha almoçar em casa Alguns quarteirões aqui ele mora Ele vinha almoçar em casa Aí conversava com ela De tarde eu vinha Brincava com ela Então, era assim Que nem eu Eu era a mãe e ele era o pai É E também porque meu pai conviveu comigo até os seis anos aqui na minha casa E eu via ele chamar minha avó de mãe Então ficou também eu chamar ela de mãe Então ficou Às vezes os meus amigos da escola vinham assim Ela é sua mãe? Não, ela é minha avó Mas eu sempre chamei ela de mãe Sempre Porque ela me criou Então ela é minha mãe Então, pra Dona Isaura é a mesma coisa Ter criado a filha de atravessão É, a hora que precisava Coisas de pai Aí eu perguntava pra ele E ele que dava a dica, né? O que que fazia O que ele fazia Escola Ele ensinava O que eu não sabia Porque tinha coisa de escola Que eu não sabia Então aí Ele que ensinava No primeiro ano Segundo até eu sabia Depois eu já não sabia mais Porque escola é diferente agora Então foi assim Até que ela se formou Hoje ela tá formada Graças a minha avó também Ela me ajuda muito Ela sempre compra as coisas pra mim Roupa Pagava a banho da faculdade Então ela sempre me ajuda Ainda mais que o YouTube Que eu ganho Assim Não dá pra me sustentar Mas eu ganho uma ajuda de custo Mas a minha avó Tá aqui me ajudando, né? E por falar em escola Tocar em assunto de escola Foi uma das perguntas Assim que eu acho bem interessante Que é Quais as consequências De ser criada pela minha avó Com a criação do estilo de vida De uma época mais tardia, né? Porque os nossos avós Têm um estilo de vida Mais tardio Porque agora a gente tá mais moderno E os nossos pais, né? Criam de outro jeito Do que não era antes Então na minha escola Eu sofri um pouquinho de bullying Todo mundo sabe A minha avó Na verdade eu era um pouco mais retrógrada Eu acho que é retrógrada Eu acho que é assim que fala Eu nem sei Porque as minhas amigas Enquanto elas estavam com Saltinho, mini saia Mas roupinhas mais descoladas A minha avó Ela me vestia como uma criança Calça jeans, tênis Blusinha de marca mais infantil Então sempre foi assim Ela sempre fazia os meus Penteados Pra ir pra escola Ela fazia trança Fazia Com gel Laço Tudo Então eu era uma menininha doce Eu era uma menininha Mas assim Com uma visão diferente De uma educação diferente Então eu acabei sofrendo por isso Porque eu não tive uma educação Com os meus pais Juntos Ainda mais pais Que estão vivendo no mundo agora E aí estão educando seus filhos No que é hoje A minha educação Era de um mundo mais Passado Mais retrô Então eu acabei sofrendo um pouco Mas agora isso não me interfere mais Porque agora a gente cresce Amadurece E eu vejo que isso Não importa Porque eu acho que a educação Foi assim que tinha que ser Acho que foi a melhor coisa Porque Já vi uma frase Que quem foi criado pelos avós São as pessoas mais doces E eu acho que são mesmo Comparado aos meus amigos Das loucuras que eles faziam Gente É pessoa rebelde mesmo Eu não sei se era da educação Ou se era da pessoa Da personalidade Mas a minha educação Foi uma educação Mais assim Simples E humilde Porque eu fui criada Com a minha avó Agora Tem outra pergunta aqui É se eu senti falta Da minha mãe Eu acho que Quando eu era pequena Eu já tive uns Alguns flashes Assim Uns momentos de choro Quando eu ia pra Você lembra de alguma coisa? Assim? Que eu ia pra Campinas Aí eu chorava Quando eu voltava Da casa da minha mãe Porque eu sentia Saudade dela Aí acho que Minha avó nem sabia O que fazer Nesse momento Eu fiquei na hora Que a mãe dela ia embora Aí ela queria ir também Ah, eu vou também Agora não Agora você tem que ficar aqui Você tem que ir na escolinha Você tem que ir Não sei não Então Aí eu Ela dava um pouquinho Um pouquinho eu já esqueci É porque assim Quando eu ia pra casa da minha mãe Eu sentia a saudade da minha avó Quando eu voltava pra casa da minha avó Eu sentia a saudade da minha mãe Então Foi aí com 5 anos de idade Foi a primeira vez Que eu senti o sentimento da saudade E tive que saber lidar com isso Eu lembro até a última vez Que eu tava chorando A minha avó pegou umas imagens Assim De flores De santinho Que eu estava Olha que bonitinho Aí eu já me distraía E já acabava Sabe De chorar Passou Já Era quase um momento Mas Ah, eu também tive Tive sensação com psicóloga Que o pai colocou eu na psicóloga Quando eu tinha 6 anos Por que que ele colocou? Ah, porque Todos os pais separados É bom ter um pouco A psicóloga dar conselho Conversa Mas foi muito pouco tempo É, fiz um ano Eu achei que não Tava dando muito Resultado Ah, eu amava ir na psicóloga Psicóloga melhor Acho que era aqui Eu amava ir na psicóloga Eu brincava muito E aí ela pedia pra eu desenhar A minha família Eu desenhava todos certinhos Quando chegava na minha madrasta Ex-madrasta Eu desenhava ela Toda sem perna Sem braço Que eu não gostava Madrasta Mas enfim Agora é uma coisa Que realmente É muito engraçada Isso acontece com Toda a casa de vó Alimentação Como que eu sou tão magra Morando na casa da minha avó Gente, isso é verdade Eu tô no meu computador Minha avó chega Com um pedaço de pera Quer um pedaço? Não Só um pouquinho? Não Mas experimenta Tá tão gostoso Aí eu dou uma mordida Ela fica se esperando Você vai pedir outra mordida Que eu sei Aí eu falo Não, já tô cheia Aí depois faço um minuto Porque eu gosto de pera, né? Eu quero Não, mas aqui é tudo Doce Já tem doce de figo Já tem doce de abóbora Já tem doce de geléia de ameixa Agora ela não inventa De fazer arroz doce Então aqui é assim É mais doce Eu A minha avó empurra muito comida pra mim Às vezes eu Quero colocar o meu prato de comida A minha avó que coloca pra mim Eu fico muito brava Porque ela coloca mais do que eu como Então Fica um prato cheio Um prato gordo Mas Aproveitar que você é magra, né? Tem que comer bastante Quantos anos você tem? Fala pra eles Vou fazer 76 o mês que vem Mês que vem Eu tenho 22 anos Quando eu nasci você tinha quantos? Cinquenta Dois Cinquenta e dois É, foi uma avó jovem Foi avó e mãe jovem Cinquenta e dois Só que hoje 76 já tá Passando o prazo E como que é a situação de mimar Mimar Os avós mimam muito os seus netos E realmente é verdade Aqui eu sou como uma Estrelinha de cristal Em um outro quadradinho de cristal mais forte Porque é aquela coisa Não sai na rua Tá horário Não vai viajar Volta tá horário Vai viajar? Já pôs o casaco na mala? Já pôs o casaco Guarda chuva Leva uma sombrinha pequenininha na mala Que você pode Precisa sair até do avião E tem que Quando eu viajava de avião Gente, nem podia levar É tudo verdade, né? A hora que você vai sair de um lugar Que tá chovendo Ai, não tem sombrinha Mas assim, todas as vezes que eu Esse negócio de mimar É verdade também Porque quando eu saio Não é mimar É ensinar É, mima também um pouco Porque as pessoas novas Acham que nunca chove E nunca faz nada A praga de mãe funciona As pessoas mais de idade Já é prevenida Mas é, ela me mima também Porque as vezes quando é Pessoal de alguma coisa Ela dá Assim, sem eu Tá merecendo Ela dá Tipo, um computador Queimou O computador custava caro Ela deu o processador novo O carro que ela deu Então tem É, você podendo dar Vai dando Hoje não tem dinheiro Fala, hoje não tem Isso foi bom Trabalhar se quiser A gente tá tentando, né? Tô tentando com os vídeos Tá tendo o meu vínculo de trabalho aqui Agora nessa idadinha dela aí Ela precisa Que tá meio difícil Derrumar um serviço Pra ela, assim Registrada É a crise, né? Que ganha um pouco mais Pra ela poder Comprar as coisas Que ela gosta Só que É uma gastona Sai no portão Com dinheiro Já tá gastando Lógico Eu nunca tenho O que eu quero E aí quando eu posso Comprar algo que eu quero Eu vou comprar Eu já tenho o que você quer Eu tenho tudo Eu que não tinha Quando era novo Não, mas é que o mundo Hoje a gente precisa Por exemplo Eu tenho sete pares de sapato Às vezes eu tenho uma roupa Que nenhum deles combina E aí quando eu acho Uma coisa que eu preciso Eu vou lá e compro Ela fica brava Que eu devo juntar Mas aí eu comprei Mas eu não sou a gastona Porque o Kaique pode falar Que eu não sou De gastar muito Eu sempre economizo Eu tenho as economias Eu sei Mas é que você não ganhou Tufo ainda Eu sei de me explicar Agora eu vou ganhar Tufo Aí você compra Aí você tem 40 pares de sapato Aí sim Não sabe aquele que põe A hora que vai sair Por isso que é bom ter Dois, três só Porque sabe que é aquele mesmo Mas eu sempre Um preto, um marrom Um branco e um vermelho Mas eu sempre estou Estou doando algumas coisas Que não servem mais A gente acaba doando Depois precisa de repor de volta E comprar roupa e sapato Não adianta A mulher Primeiro tem que comprar a outra Depois doar A gente Mulher para roupa e sapato Não tem assim É uma paixão Que a gente bate Se gostou Vai ficar na vontade Se não tiver dinheiro Mas quando tem A gente conta Se você está podendo Pode Bom, tem uma história Aqui para finalizar Que eu acho muito legal Envolve mais um pouco Do espiritismo Uma coisa mais espiritual Na época que minha avó Queria ter filhos Quando ela casou O meu avô já falecido Eu não conheci O meu avô Prat de pai E a minha avó materna Mora em outra cidade Eu quase não tenho Muito contato Só pela internet mesmo Mas quando a minha avó Casou E ela queria ter filhos Ela demorou um tempo Para conseguir ter filhos Doze anos Doze anos Você ficou tentando Aí quando veio Veio o homem Aí depois que ele cresceu Um pouco Aí que eu falei Eu gostava de ter uma menina E daí veio eu sei Que foi uma menina Ela queria ter uma menina Mas eu queria Mas já não dava mais certo Porque eu já não tinha idade Para Não, na verdade Assim Ela teve um menino Mas você não podia ter mais A menina Porque na época Não resistia A vacina anti-RH Que é Que ela tem Sangue negativo E o marido Positivo E aí na época Só podia ter um Porque o segundo Poderia nascer Com deformidades Ou síndrome do Down Esse tipo de doença Que acaba acontecendo Então Ela nem tentou E ela queria uma menina E aí depois Que meu pai teve 20 anos Acabou Entregando uma menina Para a minha avó Não do jeito Que ela queria Mas aconteceu Ela pediu Para Deus Pediu Recebeu Eu queria uma menina Você jogou Para o universo O universo Trouxe a menina Para você De outro modo Porque você não podia ter Eu acho que ela Aproveitou muito bem Porque tudo isso Que ela não pôde fazer Com o filho homem Ela fez com o filho e a menina Porque ela fazia vestido Porque minha avó costurina Ela fazia os meus vestidos De aniversário Ela fazia roupinhas Ela fazia penteado No meu cabelo Me vestia Me periquetava inteira Acho que ela aproveitou Bem essa fase Acho que ela vai morrer feliz Até hoje Eu acho que ela tem Assim Um sentimento de agonia De pensar Quando eu casar E for embora Acho que ela Estou vindo falando Para eu morar aqui Ela falou Bom Morar com sogra Não vai dar certo Não é sogra Ué Eu caí que Passou a sogra Mas o homem A mulher Com a mãe Assim até combina Com a casa Porque o homem Ele sai Vai trabalhar Volta só de noite Então ele não fica em casa É Mas existe Casa de casas Mas aqui Agora a mulher Já fica em casa inteira Vamos fazer arroz Não Eu quero macarrão Eu não quero ovo Eu quero carne Então fica aquela briga De comida Agora o homem não Ele vem Aquilo que tem Ele come Pronto Vai embora Tá Mas eu quero ter minha casa Meu apartamento Meu cantinho Assim Mas a gente vê O que o destino resolve Para a gente Bom pessoal Pode ter Ninguém está ganhando Só que Na minha idade É assim Se você sair Você vai morar fora Aí eu arrumo Uma pessoa Assim Cuidadora Não precisa ser cuidadora É uma pessoa Que precisa ganhar um pouco E fica aqui umas horas Ajuda a fazer uma coisinha Outra Porque eu sempre ajudo Minha avó Com as compras no mercado Como ela deu o carro Então eu faço as coisas Para ela Mais do que justo Se eu vou no mercado Vou pagar as contas Porque ela não pode mais Ficar saindo Por conta que ela tem Problema de joelho Então eu faço as coisas Para ela Agora se eu Arranjar um emprego Outra cidade Eu vou ter que Não sei Arrumar alguém Que faça isso Para ela Ou meu pai Porque meu pai Às vezes não tem tempo Ele trabalha fora também Ele é daqui Mas ele pega estrada Então volta muito tarde Bom pessoal Espero que vocês Tenham gostado Esclarecido essa história E se você mora Com a sua avó Ou avô Tanto faz Coloque nos comentários A história de vocês Que eu vou adorar Saber um pouquinho Como foi ser criado Pelos avós No meu caso A sua avó Mas eu tenho contato Com a minha mãe Eu não tenho mágoa nenhuma Porque isso Só envenena Nós mesmos Vamos ser sinceros Eu também Eu gosto de ficar Em paz comigo Em paz com os outros Então eu Estou aqui Também para ajudar Quem seja Se for minha mãe Meu pai Minha avó Sem remorsos E eu estou feliz da vida Estou trabalhando aqui Com os vídeos Estou aqui no meu cantinho E a gente vai vivendo assim Espero que vocês Tenham gostado do vídeo E é isso pessoal Muito obrigada Pela atenção aqui Um suíte beijo Fala assim Suíte beijo Não Tchau Ela não sabe falar inglês Tchau gente Tchau 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 Tchau